O Cidade Aberta recebe aqui no estúdio o diretor do DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica de Ibirigui, que é o engenheiro Lupercio Ziroldo Antônio. Bom dia! Bom dia! Você participou, na semana passada, da reunião preparatória para o 6º Fórum Mundial de Água, que foi realizado em Paris. Qual foi o resultado dessa reunião? Olha, o tema água é um tema hoje que vem trazendo muita discussão no mundo. Nós temos a mesma água ontem, hoje e teremos amanhã e as populações estão crescendo. Isso faz com que o Conselho Mundial da Água, que é um conselho que reúne muitos países do mundo, faça a cada três anos um grande fórum de discussões, um grande fórum de discussões que possam trazer soluções para a água. Esse que vai ser realizado ano que vem, em Marsella, na França, trará essa discussão, essa temática, em foco para todos nós. Essas reuniões são preparatórias para esse fórum. E essa foi a primeira vez que a região participou dessa reunião? Eu atualmente estou como coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacia, que é um fórum que envolve toda a sociedade na discussão pelos assuntos relacionados à água, pelas soluções para a água. Em função disso, como o Brasil tem essa experiência de ter já 180 comitês instalados no país, em quase 50% do seu território, envolvendo aí um contingente de mais de 40 mil pessoas, é que a nossa representação nesse Fórum Mundial da Água se faz importante, porque estaremos levando experiências do Brasil, experiências exitosas que o Brasil tem na gestão das águas, para discutir com o mundo todo. Então essa não foi a primeira vez? Não, não foi. Nós tivemos uma reunião em Marcélia, em meados do ano passado. Provavelmente teremos ainda mais uma a nível mundial de fechamento da temática e algumas em caráter regional, somente discutindo as Américas. Você comentou que aqui a nossa região teve experiências que obtiveram um êxito em relação à água. Você pode citar algumas? Nós temos uma região pródiga nesse setor da água. Nós temos bastante água, nós temos água ainda em bastante qualidade e nós temos que estar preparados para o desenvolvimento que aqui virá. A nossa região, se nós imaginarmos todo o baixo Tietê, desde a represa de Barra Bonita até o Rio Paraná, 109 municípios, nós estaremos alcançando até o ano que vem aproximadamente 90% dos nossos esgotos tratados, esgotos domésticos, assim como o controle do lixo urbano. Isso é um número mundialmente bom, porque poucas regiões no nosso planeta têm uma situação como a nossa. No instante, eu sempre levanto que nós devemos estar em alerta, porque ter uma situação dessa, uma situação tranquila com relação à água, também provocará o desenvolvimento nos próximos anos e nós precisamos estar atentos a isso. Então você considera a nossa situação aqui, regional, como boa, tranquila? Tranquila, mas devemos estar em alerta. A sustentabilidade no uso da água é uma coisa que tem que estar a todo momento pelos municípios, eles têm que estar preparados para cuidar da água que temos. A água não pode ser poluída, a água tem que ser cuidada através de recomposição de mata ciliar, tratamento de esgotos, nós temos que estar sempre atentos. A água é um dos pontos do tripé do desenvolvimento. No desenvolvimento você precisa de energia, você precisa de transporte e você precisa de água. Sem água não há desenvolvimento e sem desenvolvimento a região não progride. Por isso precisamos e necessitamos estar sempre alertas com essa condição que hoje é tranquila com relação à água aqui na nossa região. Bom, como participante do Comitê de Bacias Hidrográficas, os municípios estão preparados, principalmente no que se refere ao tratamento de esgoto dos municípios? Nós estamos sempre discutindo dentro do Comitê de Bacia aqui do Baixo Tietê, essa situação. Os municípios têm que estar atentos às questões de proteger as águas. Não é só na questão do tratamento de esgoto, nós temos também aí uma recomposição das matas ciliares dos rios, nós temos que estar dando tratamento final ao nosso lixo urbano de forma correta, nós temos que estar provocando diariamente a educação ambiental para que as pessoas não desperdicem a água, façam o seu uso de uma maneira racional. Esse trabalho é um trabalho contínuo, não pode ser deixado de lado. Essa proteção ambiental para a água vem de todos os cidadãos, não vem só dos municípios, não vem só dos prefeitos, vem de todos os cidadãos através das suas entidades ambientalistas, através das suas ONGs, através das associações que militam nessa área. Nós sempre estamos dizendo que proteger a água é proteger a nossa região. Olha, vamos voltar então a essa viagem que você fez para essa reunião preparatória. Qual o balanço que você pode fazer dessa reunião? O balanço é muito bom. Nós tivemos em 2009 o quinto fórum em Istambul, na Turquia, e nós saímos assim, não vamos dizer um pouco decepcionados com o fórum, mas ele não esteve à altura de um fórum que envolveu mais de 190 países. Porque lá se discutiu muita teoria, se discutiu a problemática da água, apesar de que lá o grande fórum, a grande discussão era você unir as pessoas pela discussão da água. Tínhamos essa intenção de estar discutindo como que as pessoas se conversam. Rios, eles não são em um município, em dois municípios, rios atravessam países. Se você não cuida montante, o país de Jusante, o estado de Jusante pode ter prejuízo. Mas esse fórum agora vai discutir soluções. Esse é o grande mote desse fórum. Por isso que as discussões que estão acontecendo a nível mundial, com representantes de todas as regiões do planeta, elas estão sendo profícuas nesse sentido. As pessoas têm um interesse em que experiências que estão dando certo em muitos países do mundo possam ser levadas a outros países e nós possamos aí estar revertendo situações hoje extremamente ruins pela falta e escassez de água. Tá certo, então eu agradeço a sua participação e a gente espera aí ver bons exemplos levados aqui da nossa região para esse fórum para discutir então soluções para o Fórum Mundial da Água que vai ser realizado em março do ano que vem. Eu que agradeço, muito obrigado. Nada.